Olá, olá! Eu já cheguei e mando agora um beijinho pra você. Manda um beijinho bem gostosinho. Para você, para você, meu amiguinho! Sejam bem-vindas, crianças, a mais uma aula aqui no nosso percurso pedagógico. Hoje nós vamos dar sequência com a aula de Matemática e Ciências da Natureza. E nessa aula de hoje, dando continuidade às temáticas que nós vimos abordando nas aulas passadas, tanto de Ciências Humanas quanto aula de Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai continuar falando um pouco de aspectos da nossa cidade, tá certo? Mas, nessa aula, vamos abordar de uma maneira diferente, trazendo outros pontos. Então, vem comigo que eu já vou mostrar pra você qual é o tema que a gente vai abordar nessa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema Medindo Alturas. Com essa aula de hoje, você vai aprender a comparar características de diferentes materiais presentes no cotidiano, tá certo? Comparando o comprimento, vendo qual é o mais alto, qual é o mais baixo, mais comprido, mais curto, certo? Nas aulas passadas, querida, a gente falou um pouco sobre avenidas aqui da nossa cidade. E eu quero chamar a atenção de vocês para algumas árvores que estão presentes nas avenidas aqui de Feira de Santana. Vamos ver aqui essa imagem da Avenida Presidente Dutra. E a gente vê aqui no entorno algumas árvores. Veja que essas plantas, elas têm tamanhos diferentes, são de espécies diferentes. Se você já passou por ali ou por outra avenida, como a Avenida Maria Quitéria, você vai observar a presença ali de plantas, de árvores, que ajudam na ventilação, na arvorezação da cidade. Veja essas árvores que a gente observa lá na Avenida de Tulio Vargas. Elas têm o mesmo tamanho? Ou uma é mais alta do que a outra? Veja que a gente consegue identificar ele. Apenas observando, apenas com o recurso dos nossos olhos, ali com a observação, a olho nua, a gente vê qual é a árvore mais baixa, qual é a árvore mais alta. Essas árvores que estão aí nas avenidas, algumas delas têm muito tempo, têm muito tempo de plantadas e já fazem parte aí da história do município. Veja agora aqui essas outras árvores lá da Avenida Maria Quitéria. com umas espécies diferentes, com tamanhos diferentes dessas que a gente observa na Avenida Getúlio Vargas. Agora, crianças, eu quero convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre as espécies de árvores que a gente observa nas avenidas. Vamos ver a reportagem que fala da árvore chorona, que é a maior árvore que é vista lá na Avenida Getúlio Vargas. Ela é assim chamada popularmente de chorona, mas na reportagem a gente vai ver que árvore é esta. Tá certo? Você pode acessar essa reportagem no site Jornal Grande Bahia, por meio desse link que aparece aqui na apresentação. Então, eu vou acessar aqui essa reportagem, para que a gente possa ler juntos alguns trechos. Tá certo? Árvore chorona. E existe a árvore chorona? Vamos descobrir. Feira de Santana. A árvore chorona é a maior da Avenida Getúlio Vargas. Crianças, essa reportagem, ela foi publicada no ano de 2017, tá? Já tem alguns anos. E essa árvore ainda está lá na Avenida Getúlio Vargas. Aos 14 anos, uma árvore de espécie Samânia, também conhecida como chorona, se destaca no final da Getúlio Vargas, pela altura, perímetro do tronco e sua copa. É, seguramente, a maior e uma das árvores mais bonita de toda a Avenida. Então, logo no início dessa reportagem, a gente vê alguns aspectos que vão descrevendo essa árvore. Ela é muito alta. O tronco dela é um tronco mais grosso, mais robusto. E ela tem ali uma copa, né? Tem folhagens grandes também, amplas. Tornando ela um destaque na Avenida. A chorona tem mais de 15 metros de altura. Tem um crescimento médio de um metro por ano. Cerca de 3 metros de circunferência e uma área sombreada, que cobre mais da metade de ambas as pistas de rolamento da Avenida. Nesse trecho da reportagem, crianças, a gente vê essa frase. A chorona tem cerca de 15 metros de altura. Então, a gente vê aí o total do comprimento dessa árvore. Mais adiante, aqui no decorrer da aula, a gente vai ver como é que a gente... O que recursos a gente pode usar para conferir ali o comprimento de uma árvore ou de algum objeto. Ou também a altura de uma pessoa. O diretor do departamento de áreas verdes, isso foi lá em 2017, disse que a árvore foi plantada para substituir outra da espécie sabiá, que estava defiando devido a uma praga de erva de passarinho. Quando o lançamento do projeto Ponto Verde, à época, foram plantadas outras cinco choronas, que também estão crescendo ao longo da Avenida, e que dentro de pouco tempo se destacarão. Entre os flambodes, um dos marcos da vegetação da Getúlio Vardas. O projeto, ao longo dos anos, plantou milhares de árvores nas ruas, nas avenidas de Pira de Santana. E distribuiu outra quantidade do kit Ponto Verde, que é uma árvore pedida por cidadãos ao dado, onde recebem orientação técnica de como plantar e de como cuidar da árvore. Aí na sua rua, na sua comunidade, você vê árvores aí no entorno? Essas árvores são altas? São árvores médias? São árvores baixas? A gente vai ver, crianças, que a gente pode usar alguns instrumentos convencionais para poder medir o comprimento de objetos e também o comprimento de uma árvore. Quando a gente fala que é um instrumento convencional, é um instrumento que ele foi criado, ele é utilizado seguindo padrões científicos que mostram para a gente a exatidão das informações. Então, quando você for usar ele para medir o comprimento de alguma coisa, você vai ter certeza de que o comprimento é aquele. Exato. Pode ser centímetros, milímetros, metros, como a gente viu lá na reportagem, árvores choronas de mais de 15 metros de altura. E, para isso, a gente pode usar a fita métrica, onde ela vai ter ali a extensão usando ali com medida os metros. E você pode usar ela colocando em um ponto, de um ponto a outro do objeto da pessoa, por exemplo, que você quer medir. E aí, o valor maior que você identificar ali na ponta dessa fita métrica, porque ela vai apresentar uma numeração sequenciada, tá? Ela vai apresentar a numeração sequenciada de... Que a gente vai ter como base o metro. Então, nessa fita métrica, vão ter números aí de 1 a 100, representando o metro. Então, quando você for medir alguma coisa, você vê que chegou no número 100, aí você identifica que tem um metro. Se passou do número 100, aí você já pode contar um metro e 10 centímetros. Em uma outra aula, a gente pode abordar um pouco mais sobre essa questão. Nesse momento, eu só quero que você aprenda que existem instrumentos convencionais para a gente medir o comprimento. Que existem recursos que mostram com exatidão a altura, o comprimento de um objeto, de uma pessoa. Tá certo? Tem também a trema, que é utilizada nas construções, por exemplo. E que você pode ter em casa. Você pode perguntar aí a algum familiar, talvez tenha aí algum vizinho, que é usada principalmente para medir o comprimento de lugares. Por exemplo, uma sala, um quarto, uma parede. Ela também vai ter aí, como medida, um metro. E vão ter uma numeração sequenciada. A gente também vê a régua, que é menor. Ela é bastante utilizada, né? Na escola, por exemplo, quando a gente vai fazer algumas atividades simples. É um dos materiais escolares que são solicitados, geralmente, pelos professores, para fazer algumas atividades que mostram para a gente ali alguns centímetros. Não vai com uma régua pequena, como essa que eu mostro para vocês. Você não vai conseguir, só com ela, só com a numeração que aparece nela, medir um metro. Mas você pode usar como suporte para medir, por exemplo, o tamanho de um lápis, ou com uma régua escolar, medir o tamanho de um lápis, de uma borracha. E tem também, crianças, instrumentos que não são convencionais, que são usados para medir o conteúdo. Por que não são convencionais? Porque eles não têm um padrão exato. Ao contrário dos convencionais, que a maioria tem como medida um metro, os convencionais, eles não vão ter um padrão exato. E por isso, o comprimento que a gente obtém a partir dessa medida, usando esses recursos, não é fiel ao tamanho real. Por exemplo, a gente pode usar a palma da mão, o comprimento entre o dedo, o polegar e o dedo para usar para fazer a medida com o palmo. E aí, você pode ver quantos palmos tem a sua mesa, quantos palmos tem aí entre o seu caderno. Você vai medir o comprimento dizendo tem dois palmos, tem dez palmos. Mas veja que não é uma medida padronizada. da mesma forma, você pode medir, por exemplo, o seu quarto, a sua sala com passos. Você coloca um pé, o pé direito para frente, o pé esquerdo para trás e vai contando os passos que você vai dar na sala, no quarto e pode ter aí a medida. dez passos, vinte passos. E tem também outros como corda, barbante que você pode usar para medir, por exemplo, o tamanho de uma árvore, o tamanho de uma pessoa. Você pode colocar um barbante na parede e ficar próximo ali para medir, para ver qual é a sua altura medindo com o barbante. você vai ver o tamanho do barbante, mas não vai ver a exatidão em metros e centímetros. Olha essa imagem, criança. São crianças diferentes, não é isso? Elas têm tamanhos diferentes. Responde aqui para mim, qual é a maior? Qual é a maior? qual delas é a menor? A gente observa que essa criança aqui do lado esquerdo é a criança maior, essa menina que está aqui com o vestido rosa, ela é a maior e a menina que está do lado direito com o vestido azul é a menina menor. a olho nu só observando a gente já consegue identificar isso. Agora veja aqui essa outra imagem que tem crianças diferentes. Todas elas têm o mesmo tamanho? não, a gente vai perceber que tem crianças do mesmo tamanho, tem crianças que têm um tamanho maior, outras com um tamanho menor. Delas, qual tem o tamanho maior? Qual é a mais comprida? é a menina maior aqui desse grupo de crianças, essa menina de pele negra que está aqui com a jaqueta jeans, ela é a maior aqui desse grupo e ela tem a altura semelhante a da outra menina que está aqui na extremidade, a menina de blusa amarela. E qual é o menor? Observamos aqui que tem duas crianças menores desse grupo, elas têm a mesma altura, a menina que está com a blusa mistrada e o menino que está com a blusa amarela aqui no centro desse grupo. Agora, crianças, eu quero convidar vocês a colocar esse conhecimento em prática. Como é que a gente vai fazer isso para o... Eu vou mostrar aqui alguns objetos e a gente vai medir eles. A gente vai medir eles usando um instrumento não convencional que é um barbante, tá certo? Aí na sua casa, você pode fazer isso. pega alguns objetos, um caderno, um lápis ou outro material que você queira aí comparar, medir o comprimento. Tá certo? Então, vamos lá. Então, crianças, para fazer a comparação dos tamanhos, eu trouxe aqui alguns objetos. De início, eu quero mostrar para vocês esses lápis de cores. Vejam que eles têm tamanhos diferentes. Vamos agrupar eles conforme o tamanho. Eu vou colocar aqui desse lado direito só os lápis grandes, os lápis mais compridos. Eu vou colocar esse lápis verde, esse outro, o laranja e o azul. Aqui é o grupo de lápis grande e aqui é o grupo de lápis pequenos. Vejam que esses são menores do que estes outros. Então, visualmente, só observando, eu já consigo identificar que esses lápis são pequenos e esses lápis são grandes. Agora, eu quero medir o comprimento deles. Tem ali uma estimativa do tamanho. E pra isso, eu vou usar barbante. Então, eu vou pegar aqui o lápis, vou pegar o barbante pra medir. Coloco aqui a ponta do barbante aqui no final do lápis e aqui com uma tesoura eu vou recortar aonde ele terminou. Dei aqui um corte pequeno, comprimento aqui, vamos colocar mais uma vez pra gente ver que esse tamanho do barbante é o tamanho do lápis. Tá vendo? Então, aqui no caderno eu já vou colar aqui esse barbante porque eu quero representar ali o tamanho do lápis verde. Então, eu vou colocar o tamanho, colar esse barbante aqui no caderno e embaixo eu vou escrever o nome desse material que a gente mediu, que foi este lápis aqui. Tá vendo? Então, eu vou aqui agora usar uma canílica pra escrever o nome desse lápis o lápis verde. Vou colocar aqui embaixo lápis verde. Você pode fazer isso em casa, crianças, usando aí usando o barbante ou um cordão pra fazer as medidas. Tá certo? Agora, a gente vai medir o outro lado. Vou colocar ele aqui do lado e com o barbante eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou medir a altura ó, alinhar o barbante com o lápis. Já vi que ele termina aqui, então é aqui que eu vou cortar. Eu seguro e fiz o recorte. Olha, ficou aí o tamanho do lápis verde. Observe que passou aqui um pouquinho, por isso que a gente diz que essa medida, que eu posso mostrar pra vocês, que ainda passou um pouco do tamanho real do lápis. por isso que a gente diz que é uma medida não convencional, ela não mostra pra gente com exatidão o comprimento de alguma coisa, mas aqui a gente já vê que este lápis é menor do que esse, e esse lápis verde que está do lado direito é maior, é mais comprido do que esse outro que está do lado esquerdo. em casa você pode repetir aí esse processo, tá? Aí em casa vocês podem pegar diferentes objetos pra ir comparando os tamanhos, ver qual é o mais alto, qual é o mais baixo, qual é o mais comprido, e usar o barbante pra fazer isso, tá certo? Agora eu quero convidar vocês pra continuar colocando esse conhecimento em prática com o jogo medidas de comprimento. Você pode acessar por meio desse link que aparece aqui na apresentação, tá certo? Eu vou acessar aqui pra gente fazer juntos. É um jogo muito divertido e você vai aprender brincando, tá certo? Vai se divertir colocando esse conhecimento que você aprendeu aqui na aula prática. é um questionário de múltipla escolha, tá certo? Vão aparecer algumas alternativas e você vai colocando ali a alternativa certa. Então, vejam aqui o coelho. O coelho é um animal pequeno ou é um animal grande? Você já viu um coelho? Já viu o desenho de um coelho? Ele é um animal grande ou é pequeno? É pequeno. Acertamos e já temos aí 100 pontos mais 13 de pontos. Agora vamos lá pra questão dovo. O urso, olha esse urso em pé aqui, é um animal grande ou é um animal pequeno? A ou alternativa B? É um animal grande? já temos 225 pontos. Vamos lá mais uma vez. O elefante, olha aqui o elefante, ele é grande ou ele é pequeno? ele é grande. Acertamos e olha, já fomos aí pra 325 pontos. Você pode continuar aí com esse jogo em casa, se divertindo e aprendendo. Tá, criançada? agora eu vou pedir pra que você em casa pegue o barbante pra medir a altura, a sua altura e a altura dos seus familiares. Coloque na parede e vá aí do jeito como a gente fez com os lápis. Agora você vai fazer com você e com as pessoas aí que moram na sua casa pra medir a altura de cada uma delas, tá certo? Agora a gente vai se despedindo. Nos encontramos na próxima aula. Tchau.